A obra de reforma da Escola Estadual Álvaro de Moraes, em Montenegro, segue parada. O prazo para a conclusão do serviço já se esgotou em três ocasiões. Atualmente, a obra está parada aguardando a assinatura do aditivo de contrato. O valor inicial de investimento na escola girava em torno de R$ 950 mil, mas agora deve se aproximar de R$ 1 milhão e R$ 100 mil. A coordenadoria esteve presente dia 21 de janeiro agora para ver a situação da escola. Teve a promotoria acompanhando a fiscalização para ver que atitudes serão tomadas para que as obras fiquem prontas até o início do ano letivo. Apesar da visita de representantes da Coordenadoria de Educação do Estado, o prazo para entrega da obra ainda não foi estipulado. O certo apenas é que nesta semana vai ser divulgada uma posição oficial do órgão. Mesmo com as incertezas, a expectativa é de que as aulas iniciem junto com o ano letivo. A expectativa é que seja favorável e que a gente, dia 24 de fevereiro, consiga retornar para a escola, para o espaço escolar. Durante todo o ano passado, as aulas ocorreram em salas da Estação da Cultura, cedidas pela Prefeitura e no CTG próximo à escola. A entidade, porém, é um espaço para eventos e, portanto, não apresenta estrutura necessária para receber os alunos, apesar de ter acolhido a escola. Se não estiver pronto, o único espaço que a gente tem garantido é aqui a Estação Cultura, que o prefeito nos garantiu. E a gente sabe também que a promotoria não é favorável que a gente volte a trabalhar no CTG. porque foi um ano bem difícil, foram prazos todos estourados. E não é correto trabalhar com as crianças mais um ano com tantas dificuldades.